E aí galera aqui tá assim queimada muita chuva vocês podem ver e olha seus meninos preste atenção vocês aí ó tá só assim ó a biqueira como tá ó e as biqueira muita água pessoal chama aí pessoal chama no like aí ó vai dar nos recomenda resenha se inscreve no canal ativo se não tá pra ter nenhum vídeo chama no like pessoal só aqui na paraíba pessoal queimadas paraíba pessoal chama chama na bota pessoal é churro fechou o tempo e é muita água seus meninos chama chama no like pessoal você quer diretamente da paraíba pessoal queimadas paraíba aqui no nordeste paraíba antigo menino tá só assim ó e é água